Sou o Brett Matt Era uma noite de tempestade quando um raio me forçou a sair da estrada Meu carro derrapou e fui parar num laboratório onde se realizava uma grande experiência Caí na área do raio transformador de moléculas do Dr. Casey Tornando-o a mim e meu carro uma só pessoa Incrível! Sou o Turbo Man! Turbo Man! A sinistra serpente de prata De acordo com o meu vídeo mapa, esse atalho pelo deserto irá nos levar direto às antigas ruínas indígenas Acho que as ruínas estão logo depois daquela duna de areia Se aquilo não é uma miragem, estamos completamente perdidos Não é uma miragem, Alex, é um viajante sombrio Pois então, quem é aquele cara? Isso não é hora de perguntas, Alex Resenta, Turbo Man, vem aí Como a poeira, viajante sombrio! Vamos para as montanhas Mas que bagunça! Está doendo, Turbo! Só... Ah, enquanto eu ando, vocês podem sair Eu vou cuidar dos viajantes sombrios Vamos ver se aquele monte de lata passa por isso aqui É, eu acho que eu peguei ele Nunca subestive o viajante sombrio Turbo Man, no máximo, ou será um fim? As ruínas indígenas Eu não posso parar Essa não, é um fim da linha Olha aí, Raul, que carro bonito Ah, quem está aí? Foi você quem falou, Juan? Não, eu falei O carro, ele fala! Que carro? Onde? Você é o carro, senhor Ah, dá um tempo, eu não posso ser um carro Não acredita na gente? Eu sou o carro, mas não pode ser Eu não tenho certeza de quem eu sou Eu preciso de ajuda Vamos levá-lo para o orfanato da nossa embaixada O padre Albers pode ajudar Se eu sou um carro Certamente esqueci como se dirige As marcas das rodas do Turbo Man vão por ali Tomara que a gente o encontre logo O lugar não é próprio para se ficar sem amigos Se você passar a segunda, com certeza irá mais rápido Tudo bem É a Serpente de Prata Por que estão fugindo? Devem achar que você faz parte da gangue da Serpente de Prata Não é não, vejam só Quem é a Serpente de Prata? Alguns dizem que é um demônio guerreiro indígena Que voltou da cidade perdida Dessa vez nada me impedirá de quebrar o portão da embaixada Senhor carro Olhe, aquela pedra está indo para a nossa embaixada Nós temos que deter aquilo Eu vou tentar Não é isso Ah, agora eu consegui Vire para a esquerda Ele está indo direto para lá Não, foi demais Mais para a direita Que carro intrometido é aquele? Você conseguiu? É, eu acho que sim Cuidado Por aí não Pise no freio Freio? Até que o carro estranho nos ajudou A Serpente de Prata vem aí Nós precisamos avisar o Padre Álvares Espere Essa água fria Estou sentindo uma coisa Padre Álvares A Serpente de Prata vem aí Está atrás dos meus livros indígenas Seu cofre é inútil, Padre Nada me impedirá de encontrar o tesouro do templo antigo Devolvo meus livros Não se preocupe, Padre Sabemos que pode trazê-los de volta É um super carro E sem motorista E esse carro fala É aquele ali Às vezes a imaginação prega truques, filho Vocês sabem quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Brett, meu amigo Que bom que o encontramos Quem sou eu? Ele deve ter batido com a cabeça e perdeu a memória Há algum médico na cidade? A Serpente de Prata e sua gangue expulsaram todas as pessoas Eles roubaram os livros do Padre Álvares Sobre os índios antigos do deserto Vocês não podem fazer nada agora, crianças Amanhã poderão ir a um médico na cidade grande No meu caminhão Eu não consigo ler esses livros Estão escritos numa linguagem antiga Mas o Padre Álvares pode ler Ele está traduzindo os livros para o Museu da Cidade Esses livros são a chave para os tesouros perdidos Farei uma pequena visita ao Padre Essa não O viajante sombrio Eu tenho que fugir A luz Eu não consigo ver Ele está tendo um pesadelo Isso é ruim Ele está ficando quente Brett, acorde Eu vi uma imagem estranha do sol Depois um raio de luz Mas o mais esquisito É que achei que eu era um carro O que está acontecendo? Que barulho é esse? Juan, venha ver Só posso estar sonhando Não é sonho, Turbo Man Sabe, você é um rapaz e um carro Poxa vida Eu sabia que não era a nossa imaginação Mas o que é aquilo? Precisamos do Sr. Turbo Man Bem-vindo alguém aí Esconda ele Não precisam fazer isso A gente viu ele se transformar Turbo Man A Serpente de Prata Levou o Padre Álvares Eu preciso ficar de pé Isto é, de rodas Um, dois, três A empurrar Obrigado, pessoal Ótimo, Turbo Man Velocidade total pra frente Ótimo Me lembre de colocá-lo na aula para motorista Desculpe, Alex Quando perdi minha memória Desaprendi a dirigir A Serpente de Prata está fugindo com o Padre Álvares Ótimo Passe a primeira Pise no acelerador E vamos partir É aquele carro de novo Mas ele não vai me seguir Por muito tempo Aquela Serpente é realmente uma coisa persistente Mas alguma coisa, Turbo Que fria Fique fria O Turbo Man pode pular Pular? Carros não pulam, Alex Você pula Você pediu Assim não Com o Turbo Meter Turbo Meter? Vamos ver Não, não é isso Dessa vez eu não consegui Quem sabe da próxima vez? Acho que não haverá uma próxima vez, Turbo Man Adeus, Turbo Man Adeus, Turbo Man Estaríamos salvos se você for um gol de montanhês. Você não prefere um canguru? Ah, uma cachoeira. Estou sentindo uma mudança. Espere, eu tenho que me transformar em Turbo Man e salvar o Padre Álvares. Enquanto não consertar a sua memória de computador, eu ficarei mais seguro num rinoceronte selvagem. Mas nós não poderemos derrotá-lo sem o Turbo Man. Então, se não pode vencê-lo, junte-se a eles. Olha aí, pessoal. Quem é o chefão por aqui? O que vocês gringos querem? Diga a ele, Brett. Você é o líder. Bem, na verdade, nós... Queremos ver a Serpente de Prata e entrar para a gangue dela. Tem que provar ser valente para entrar. Se você me derrotar, poderá ver a Serpente de Prata. Está tudo nos punhos. Não parece bom. Não se preocupe, Arex. Eu estou deixando o melhor para o final. Tenho que esfriar o vencedor. Não acredito. Você tem punhos de aço, gringo. A Serpente de Prata está na sala do depósito. Se você sabe o que é bom para os seus homens, vai traduzir o trecho que revela a entrada secreta para... A Cidade Perdida. Muito bem. Está escrito que esses três símbolos são a chave. Um dos símbolos é o sol que eu vi no meu pesadelo. Vai ser um pesadelo de verdade se não salvarmos o Padre Álvares. A solução é resolver esse problema no laço. Não se preocupe. Na música. Adeus, amigos. Peguem ele. Seria uma fuga muito fácil. Joguem todos na cadeia. Se os tesouros do templo forem removidos, isso provocará um terremoto. É apenas uma história supersticiosa, Padre. Temos que deter aquela gente. Como? Não conhecemos os outros dois símbolos. Sem eles nunca encontraremos a entrada. Se eu ver o símbolo do sol... Devo ter visto os outros, mas... Onde? Nós sabemos onde. Nós vimos aquele sol nas ruínas antigas. Incrível! Então, se eu puder consertar a sua memória computadorizada, você poderá se lembrar do seu acidente e do símbolo. Claro, Alex. Se eu me transformar em Turboman. Se tivéssemos alguma coisa quente... Nós podemos arranjar isso. Com este sanduíche apimentado. É gostoso e quente, Turboman. Vamos. Vamos, pessoal. Vamos sair daqui. Muito obrigado, rapazes. Mais um fio deve resolver. Sua memória estará novinha em folha. Estou começando a me lembrar. Eu estava passando por um arco. É esse, Turboman? Esse mesmo. O que aconteceu depois? Eu me lembro. A estátua de pássaro. Deve ser o segundo símbolo. Olha lá! Não está o símbolo do sol. Aí eu pisei no freio. Bati na escultura do sol e o raio de luz. E ele está iluminando direto o olho do pássaro. Eu não estou vendo nenhuma entrada. O Padre Álvares disse que havia três símbolos. O que foi? Uma serpente. E a entrada para a cidade. Rápido! É o viajante sombrio. Não podemos deixar ele nos impedir. Eu tive uma grande ideia. Eu já vi aquela cara em algum lugar. Agora nós temos os negócios para resolver. Inacreditável! Uma cidade perdida embaixo da terra. Vamos verificar se estão aqui. Onde está o tesouro, Padre? O tesouro está na cabeça do rei indígena. Então vamos entrar. Rápido! Peguem tudo! Desculpe estragar a festa, mas o tesouro pertence aos mexicanos. Destruam aquele carro! Desculpe estragar a festa. Aí vêm eles! Eles estão se aproximando, Turbo! Já entendi, Turbo! O que esconde? Estou vendo o carro, Serpente de Braga. Pronto, Donão? Aí vamos nós! Vamos acabar com ele! Atrás deles! Foja, Turbo! Rápido! Não com aquilo no caminho! Fique frio, Alex! É só um impulso e um pulo! Nada é problema para o Turbo! Rápido! Não com aquilo no caminho! Agora vocês estão onde nós queríamos! Eles não têm respeito nenhum pelas ruínas antigas! Vamos dar a eles uma amostra do remédio deles! Cuidado! Eles voltaram para a pista, Jack! Vou me distanciar deles! Olhe! Uma saída! É! Saímos da frigideira e entramos no fogo! Ei! Não arranhe a pintura do carro! Acho que a pintura do carro não é o nosso problema, Alex! De volta ao templo! Esse é um ótimo lugar para se passar nos próximos dois milhões de anos! Você se esqueceu do Turbo, Mito? Esse é todo o tesouro que ela pode ter! Estamos prontos, Serpente de Prata! Você não deve remover a joia! Provocará um terremoto! Apenas superstição! Isso é meu e de mais ninguém! Vamos! Vamos para o templo! É o Padre Álvares! Você deve recolocar a joia! Irá parar o terremoto! Vou tentar fazer isso! O carro! Ele fala! A maior parte do tesouro é minha! É a Serpente de Prata! É a Serpente de Prata! A parte que tenho já é bastante! Pronto, Alex! Vamos partir! Rápido, Turbo! Agora vamos pegar os ladrões do tesouro! Olhem ali! É uma saída! Eles estão escapando! Vejam! Vejam! Uma Serpente de Prata pegou o tesouro! Mas vai ser por pouco tempo! Eu vou cuidar daqueles ladrões! Não se preocupem! Cuidado! Só pode ser Carlos Cortes! Isso mesmo! Ele me ajudou a desenterrar os livros antigos! Agora nossa embaixada estará segura de novo! E eu continuarei a descobrir os segredos dos antigos índios mexicanos! Mas o nosso segredo fica entre nós! Certo, rapazes? Certo, Turbo Man! Tchau! A CIDADE NO BRASIL